Boa noite a todos e a todos os vereadores, aqui presentes, a plateia que nós estamos assistindo hoje. Hoje fiz umas indicações e estive conversando com o nosso secretário Marcelo pela manhã, principalmente ali na Chaca da Fabiana, bem próximo do sindicato ali. Ele me garantiu que vai fazer esse reparo. Tem vários vereadores que já fizeram indicação, mas esse pedido para o Marcelo teve uma indicação hoje, acho que tem umas fotos aí, não sei se tem essas fotos, mas está já há muito tempo ali e os moradores estão com um problema sério ali para resolver. E até agora não foi resolvido. O Marcelo me garantiu que essa semana ainda vai fazer esse reparo, é que esse reparo está já há muito tempo, muita chuva, eu sei. Ali não pode ser, tem que ser asfalto ali mesmo, o concreto, vocês podem ver que tem um pedaço de concreto já. Ela já teve problema nessa rua. E pedi hoje novamente, ele levou a equipe dele lá e me garantiu que essa semana vai fazer esse reparo. Os moradores estão cobrando muito e está na hora. Ali pode ver que fica metade da rua, não dá para passar nada, olha o buraco, cada vez abrindo mais. É isso que eu pedi hoje lá. Fiz essa indicação também já faz mês passado, já. E agora fiz também outra indicação na rua, no meu loteamento ali, e sobre hoje tivemos uma reunião ali com os moradores, que eles queriam tirar o ônibus daquela rua, porque está muita lajota solta ali. Falei com o Marcelo, cara, não é fácil. Está difícil porque a lajota está solta, o vereadores ir ali, o ônibus passa ali, mexe com as carras dos moradores, está dando rachadura. E hoje ele mandou, você quer estar lá, não sei se é o Guedes, o Guedes ia dar uma olhada. Estou esperando, Guedes, que você faça alguma coisa para aquela rua. Zé Feirinho da Costa, loteamento de São Miguel. Faça alguma palavra, Zé Zé. Obrigado, nobre diretor Loutemir. Onde é que fica esse seu loteamento, por gentileza? São Miguel do Caveiras. Perto do nosso amigo Célio, teu amigo também. Isso é muito importante para aquela comunidade, aqueles ônibus ali, que foi eu que fiz aquele trajeto, pedi, fiz reunião na outra gestão ainda, para passar aquele ônibus por dentro do bairro ali, que tinha que pegar o ônibus aqui na lateral da BR-101, e facilitou. Eles concordaram tudo, só que agora, nesse momento, está dando muito transtorno ali. Então, peço para o Marcelo e o Guedes, que foi lá hoje, disse que ia lá hoje, faça esse reparo dessa lajota aí. Era isso só, e boa noite. Fique com Deus.